Aqui no PSB 40, nós vamos ter a oportunidade de fazer as mudanças que o Brasil precisa. Esse é o maior congresso da história do PSB do Estado do Maranhão. É a contribuição que nós temos que dar ao Brasil, alargando horizontes, fazendo uma frente ampla, uma frente que agregue todos os democratas do Brasil. Eu tenho convicção de que nós vamos continuar tendo as vitórias importantes. Para ter as vitórias mais importantes. É a vitória do povo do Maranhão, do povo brasileiro. Nós vamos continuar essa luta pelo Maranhão mais justo, pelo Maranhão mais solidário, pelo Maranhão de mais oportunidade para todos. Estou preparado para governar esse Estado com pulso, com energia, na hora que for exercício. Com a sensibilidade humana, na hora que for tratar das questões sociais. Com a sensibilidade humana, na hora que for executiva,